O Nate começa a conversa dizendo que ela está muito bonita e em seguida pede pra falar com ela rápido. Ela fala que está bem, mas ele diz que pode ficar melhor e fala que o nome dele é Nate. Ela fala que não está interessada, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E como ela diz que tem namorado, ele fala que o namorado dela não está ali agora e pede o número dela. Mas percebendo que não estava dando muito certo, ele deseja um ótimo dia pra ela. E agora, como ela se aproxima e não fala nada, ele pergunta se está tudo bem. Ela pergunta o nome dele, mas ele pede pra ela dar a volta. E novamente ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que só estava indo encontrar umas amigas dela. Ele fala que entendeu e diz pra ela que ele acabou de se mudar pra cidade e que por isso estava tentando conhecê-la. Ela diz que estava indo para o bar e pergunta se ele também quer ir. Ele fala que sinceramente ele estava procurando um restaurante porque ele quer almoçar. E ela diz que lá no bar também tem comida. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se a comida de lá é boa e ela diz que sim. Ele fala que parecia que ela não o queria por perto. E ela diz que ela não o conhecia sim. Ele fala que só estava tentando conhecê-la, mas que ela não passou uma boa energia pra ele. Ela fala pra ele não se preocupar com isso porque ela não o conhecia e fala que agora ela quer conhecê-lo. Ele fala que tentou conhecê-la no começo e pergunta porque assim de repente ela resolveu mudar de ideia. E ela diz que mudou de ideia porque ele tem um carro legal. Ele pergunta se ela resolveu voltar depois de ver o carro e ela diz que sim. Ele pergunta se é verdade. Então ele fala que isso é muito louco, mas pelo menos ela falou a verdade. E em seguida convida para entrar no carro. E dentro do carro ele fala que ir para o bar com as amigas dela parece divertido, mas que ele não quer beber com o estômago vazio. Ela diz que lá também tem comida, mas ele fala que primeiro ele prefere almoçar num bom lugar. Ele pergunta se ela tem namorado e depois de um bom tempo pensando ela diz que não. Ele fala que ela demorou muito pra responder e que ele não está acreditando. Ela fala que provavelmente ela já não tenha um namorado e fala pra ele não se preocupar. Ele fala que tudo bem e pergunta se ele vai ter ela só pra ele. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Ele pergunta porque ela não deu essa boa energia no começo. E ela diz que não deu uma boa olhada nele. Ele pergunta se ela o achou feio ou algo do tipo. Ela fala que é claro que ele não é feio, mas que ela só não prestou atenção nele direito. Ele fala que ele sente que se não fosse o carro ela não estaria ali conversando com ele. Ela pergunta porque e ele fala porque ela não queria falar com ele no começo. Ele pergunta se ela lembra disso ou se ela já esqueceu. Ele fala que só está refrescando a memória dela e ela fala que não esqueceu. Ele fala que é bom porque ele também não esqueceu. Ela pergunta porque ele está dizendo tudo isso. Ele fala porque agora ele está pensando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim. Ele pergunta se ele está errado e ela fala que ele está. Ele pergunta então porque ela só voltou depois de ver o carro dele. Ela fala que pensou melhor e que o achou um cara bonito. Ele fala que não acredita nisso e que vai ser melhor ela sair do carro dele e diz que ele não gosta de interesseira. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e ele fala que com certeza. Ela fala que tudo bem e que com certeza ela vai encontrar alguém melhor. Ele deseja uma boa sorte e também uma boa caminhada. O Nair pede com licença e pergunta se ela pode dar uma informação e fala que ele está procurando um lugar. Ela fala que não pode e diz que não fala com estranhos. Ele pergunta porque ela é tão rude e fala que ele só precisa de uma informação, mas ela diz que não. Ele pergunta porque ela é tão mal educada, mas ela diz que não quer conversa, então ele se despede dela. Ela chama por ele e ele pergunta o que ela disse. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. Ela diz que pode mostrar o lugar para ele e ele pergunta se agora ela sabe o lugar. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que é claro e diz que ela está vendo ele abrindo a porta do carro. Ela pergunta se ela pode entrar no carro dele para ajudá-la a encontrar o endereço. Ele pergunta porque ela precisa entrar no carro dele e ela diz porque ela está tentando ajudar. Ele fala que ela pode dar informação e que não precisa entrar no carro, mas ela fala que vai ser mais fácil. Ele fala que não quer incomodar, mas ela diz que não é incômodo algum e que agora ela não tem nenhum compromisso. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nair e que a propósito ela é incrível. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Chicago. Ele pergunta o que ela faz por ali e ela fala que gosta do lugar. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que ama e que agora está amando ainda mais. Ele diz que tudo bem e fala que também está amando muito. Ele fala que não pode demorar muito ali porque ele precisa fazer essa entrega e pergunta se o lugar é muito longe dali. Ela fala que é um pouco distante e que ela pode mostrar o lugar para ele. Ele pergunta se ela pode mostrar e como ela diz que sim, ele fala para ela entrar no carro. E dentro do carro ele fala que ela vai tentar abrir, mas que não vai conseguir. Ele fala que ela pode entrar, mas ela diz que não entendeu, então ele diz que é só puxar. Ela diz que não está conseguindo, então ele pede para ela puxar com força. Ele pede para ela puxar, mas ela diz que não está funcionando. Ele pergunta se não está e ela diz que não. Ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. E termina dizendo que ele não tem o costume de deixar interesseiras entrar no carro dele. Quando Killow vê essa garota se aproximando, ele pede com licença. E como ela diz que não está interessada, ele fala que ela nem sabe ainda o que ele ia dizer. Ele fala que ele deve fazer o tipo dela, já que ele é alto e forte e fala que gostaria de falar com ela rápido. Mas ela diz que ele não faz o tipo dela e ele pergunta se não e ela diz que não. Então ele diz que não tem problema. Mas quando ela vê ele abrindo a porta do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. Mas ele diz que não e fala que o carro é do avô dele. Ela diz que ele está mentindo e ele pergunta de quem ela acha que é. Ela pergunta se ele está falando a verdade e ele diz que sim e fala que ela estava com pressa. Ela fala que um pouco e que estava indo encontrar as amigas dela para um café da manhã. Ele pergunta se realmente ele não faz o tipo dela e ela diz que não é bem assim e pergunta se esse é o trabalho dele. Ele fala que não e ela pergunta o que ele faz. Ele pede com licença e fala que ele não quer que ela fique muito perto do carro dele. Ela pergunta se aonde ela está está bom para ele e ele diz que sim e fala que ela foi muito rude com ele. E pergunta se ela pensou que ele não valia a pena. Ela diz que tudo aconteceu muito rápido, muda de assunto e pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro dele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba decidindo tirar a foto. E depois disso ele fala que está com pressa e que ele já tirou a foto dela e que ele também não quer mais tomar o tempo dela. Ela fala que tudo bem e já ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele já tem planos para agora e já ele pede com licença para ele poder fechar a porta. Ele fala que não sabe se ele deveria falar sobre os planos dele com ela já que ela foi muito hostil com ele no começo. Ela pede desculpas e ele fala que desculpa se ela assumir a responsabilidade. E ela pergunta que responsabilidade. E ele fala de que ela é interesseira. E ela pergunta de que e ele fala de que é interesseira. Ele fala que vai ser mais fácil assumir e ela fala que não vai assumir nada e que ela só queria tirar uma foto. Ele pergunta por que então ela não quis conversar com ele. Ela diz que só voltou para tirar uma foto e que ela até ia conhecê-lo, mas que ele está estragando tudo a chamando de interesseira. Ele fala que isso tudo é muito louco e pergunta para onde ela vai, mas ela diz que não é da conta dele. Ele fala que estava pensando em a convidar para almoçar e pede para ela não ficar brava com ele. Ela pergunta como ela não vai ficar brava, sendo que ele acabou de chamá-la de interesseira. E mesmo depois de tudo isso, por final ela acaba aceitando entrar no carro para conversar com ele. E dentro do carro ele pega o número dela. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que ele já tem o número dela e que eles vão ficar por ali. E em seguida pede para ela apertar aquele botão. E fala que aquele botão vai ejetá-la do carro, resumindo, vai tirá-la do carro. E depois que ela pergunta como assim, ele fala que como ela não está passando muita confiança para ele, é melhor eles conversarem fora do carro. Ele pede desculpas e fala que resolveu conversar fora do carro porque ela já levantou muitas bandeiras vermelhas para ele. Ele fala que não sabe, mas que nada disso está fazendo sentido para ele. Ela pergunta o que não faz sentido e ele fala continuar a conversa com ela. Ela pergunta por que não e ele fala que ele ainda não sabe se ela realmente gosta dele. E como ela diz que sim, ele pergunta se ainda que ele disser que o carro não é dele. E ela diz que é claro e ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele fala que acha que ela está mentindo e que não sabe se pode confiar nela. Mas fala que ele tem o número dela e quem sabe mais tarde ele ligue para ela. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela diz o mesmo. Ela pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora, mas ele diz que não e fala que mais tarde liga para ela. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele fala que vai pensar para ver se pode acreditar no que ela fala. E termina dizendo que foi um prazer conhecê-la. E termina dizendo que foi um prazer conhecê-la.